Música E aí pessoal, turistinho aqui é o Yuri e galera no vídeo de hoje sejam muito bem vindos a segunda parte desse Você Já Jogou especialíssimo Onde conto todas as curiosidades e mato aquela saudade de uma das melhores sagas de jogos dos últimos tempos Ah, se você não conferiu a primeira parte que saiu há um tempão atrás, eu recomendo que você confira para descobrir como a série surgiu Quem são os criadores, porque o Rock Band surgiu como concorrência, enfim, tá tudo no outro vídeo Pode ir lá que eu te espero, meu querido Vamos lá então meus queridos, no finalzinho de 2007 com as vendas do Guitar Hero 3 Legends of Rock Explodindo e até com campeonatos mundiais do game rolando, eis que chega as lojas Rock Band Game feito pela antiga produtora do Guitar Hero, a Harmonix, e o motivo dessa desvinculação da Harmonix com a Red Octane Eu expliquei no vídeo passado Rock Band é uma saga que, diferente do Guitar Hero, está viva até hoje Inclusive, Rock Band 4 foi anunciado recentemente O game, quando lançado, vinha com a mesma essência do Guitar Hero Mas aqui o foco era em você ter sua banda virtual Você poderia cantar ou escolher entre guitarra, bateria e baixo para tocar Além disso, Rock Band é mais que um jogo A Harmonix via como software, que sempre estaria sendo aprimorado Daí que vem a ideia de lançar DLCs com novas músicas para jogar Tudo por um preço mais baixo E assim não cometendo o erro que a Harmonix fez com o Guitar Hero lançando a expansão Rock The 80's O game recebeu nota 9.2 nas reviews mundiais e vendeu 4 milhões de cópias Um pouquinho a mais do que Guitar Hero em sua terceira versão vendeu A principal diferença de Rock Band para Guitar Hero é que Guitar Hero é um jogo mais fantasioso Onde você brinca de astro do rock com astros do rock de fato Em Rock Band você tem uma banda e, com as músicas que nós conhecemos Você vai com a sua banda fazendo shows ao redor do mundo A experiência era mais diferente Enfim, depois de falar na concorrência A Activision viu o potencial de Rock Band e correu atrás No ano de 2008 vieram dois novos jogos para a franquia de Guitar Hero O primeiro se tratava de um jogo dedicado a contar a trajetória da banda Aerosmith Isso mesmo, Guitar Hero Aerosmith foi um game lançado na metade de 2008 Que venha com algumas tecnologias aprimoradas em relação ao Guitar Hero 3 E trazia os principais shows e músicas do Aerosmith A galera da banda participou de sessões de captura de movimentos e de faces Para que o jogo ficasse mais real Além de tocar as músicas da banda, haviam outras músicas De bandas que já abriram o show para o Aerosmith São músicas clássicas e muito divertidas de tocar Havia também novos acabamentos para as guitarras E também modelos iguais ao que o guitarrista Joe Perry tem Guitar Hero Aerosmith, contudo, não foi bem nas críticas Recebendo nota 7.1 nas reviews mundiais O que aconteceu foi que o game foi muito curto, muito fácil e sem muita inovação Apesar das melhorias, a crítica não ficou satisfeita com o que o jogo trouxe Porém, de qualquer forma, o game vendeu 3.6 milhões de cópias E no finalzinho daquele mesmo 2008 Eis que chega o novo título da franquia principal de Guitar Hero E dessa vez com muitas inovações que a igualavam a concorrência Então, bora conferir Guitar Hero World Tour é um jogo que praticamente iguala a franquia a sua concorrente Rock Band Neste game você pode jogar com a tradicional guitarra Porém, com a adicional da bateria e do microfone E, assim como em Rock Band, você não pode jogar com controle tradicional No jogo você simplesmente vai viajando com sua banda ao redor do mundo Como o nome do game diz Tocando músicas e fazendo da sua banda um sucesso Assim como Rock Band, mais uma vez O game ainda contava com um modo que você poderia fazer suas próprias músicas E ainda poderia compartilhar suas composições em uma rede da Activision Uma curiosidade sobre o desenvolvimento do game É que inicialmente a adição da bateria Seria um game novo chamado Drum Hero E não um jogo da saga Guitar Hero Porém, para competir com Rock Band Foi escolhido lançar um novo jogo da série principal Com todos os instrumentos engolbados Outro ponto interessante é que inicialmente o game tinha opção de jams Aquelas longas sessões em que a banda só toca por um certo período de tempo Viajando, entre aspas, na harmonia E também havia um recurso de solo de bateria Os dois retirados devido a sua complexidade Guitar Hero World Tour possui uma lista de 86 músicas Escolhidas de uma lista original de 500 E, pela primeira vez na série É o primeiro game que teve músicas com seu áudio original A Activision Red Octane Não precisaram fazer regravações para utilizá-las Devido a suas novidades e ao mesmo tempo manter a essência do Guitar Hero Esse jogo foi bem recebido Ganhando notas entre 8 e 9 O jogo foi lançado para todas as plataformas da época Mac, PC, Xbox 360, Possession 2, Possession 3 e Wii O jogo, em sua primeira semana de vendas Vendeu metade do que Guitar Hero 3 vendeu Deixando claro que, apesar de tentar Guitar Hero tem um árduo caminho pela frente Se quiser superar Rock Band Inclusive, a crítica especializada citou que este game Não é tão bom quanto Rock Band Sendo um party game Um jogo para se jogar em várias pessoas Pois é No final das contas, Guitar Hero 4 World Tour Ele vendeu 3.2 milhões de cópias Um pouquinho a menos do que Guitar Hero 3 vendeu Em 2009, a Neversoft apresentou ao mundo Que é considerado por muitos críticos o melhor jogo da saga Com a Neversoft na produção Guitar Hero Metallica, como o próprio nome já diz É um jogo da franquia centralizado em uma banda real Assim como foi com Aerosmith Porém, dessa vez a banda tinha um peso maior Esse game acerta muito bem Por ter reproduzido muito bem As expressões, jeitos e poses Que a galera do Metallica faz em shows Além de reproduzir elementos de seus shows Com mais fidelidade O game tem todos os instrumentos jogáveis Inclusive o vocal E uma curiosidade é que existe uma dificuldade Expert Plus para a bateria Que permite o jogador jogar com um pedal duplo Guitar Hero Metallica agradou a fãs da banda E também a fãs do game E é um bom título para se ter Sendo um fã de jogos como Guitar Hero Nas críticas ele foi muito bem também Mantendo a média das notas do Guitar Hero World Tour E vendeu um total de 1.5 milhões de cópias Um ótimo número Inclusive, um dos elogios que este game teve Foi pela sua lista de músicas Que é uma seleção muito bem escolhida Que serve como uma lista de melhores da banda Em junho de 2009, a Activision Lançou mais um spin-off da franquia Guitar Hero Guitar Hero Smash Hits é um game que aproveita a onda De moderado sucesso dos jogos da franquia Com a banda completa E faz um apanhado de todas as melhores músicas dos outros jogos Como se fosse um CD com os maiores sucessos de um artista O game possui uma seleção de 48 músicas Que estão presentes em jogos anteriores da série Porém, agora as músicas foram remasterizadas E também são a gravação original do artista Nada de covers O game possui um modo carreira bem furrequinho Só pra preencher o buraco do dente E também possui um modo de criar sua própria música Smash Hits não foi desenvolvido pela Neversoft Pois essa estava a todo vapor no Guitar Hero 5 Sendo esse game desenvolvido pela Binox O game teve sucesso moderado Não vendeu tão bem E teve uma nota média de 7 Uma nota razoável E abaixo dos dois últimos jogos da série Enfim, três meses depois do lançamento de Smash Hits Eis que chega às prateleiras um novo jogo da série principal Este é Guitar Hero 5 O quinto título da série veio com grandes novidades O jogo foi todo trabalhado em uma nova engine Que permite uma melhor captura de movimentos E esse fato fez com que vários artistas pudessem ser colocados dentro do jogo Como Kurt Cobham, Matt Bellamy, Carlos Santana, Shirley Manson e alguns outros A Neversoft se preocupou em melhorar o modo multiplayer Que envolve todos os instrumentos Deixando com o visual melhor para ser jogado em pare Também havia outras novidades Como o modo de criação de música otimizado Um modo de carreira maior E também com novidades Você, além da carreira principal Poderia jogar uma carreira misturando single player e multiplayer E também existiam desafios da carreira Em que você devia lutar para conseguir discos de ouro, platina e diamante Imitando a venda de discos por músicos Outro modo de jogo interessante Que foi adicionado no game Foi a possibilidade de jogar uma música Iniciando na dificuldade média E conforme você vai tendo uma sequência sem erros A dificuldade do jogo aumentava Guitar Hero 5 é um jogo muito bem polido E também muito bem feito Possui tudo aquilo que seu rival Rock Band oferece Sem deixar de ser um jogo do Guitar Hero Esse game é considerado por muitos Como o melhor game da franquia Com exceção para o seu único ponto fraco Sua lista de músicas Que tenta misturar muitos estilos E acaba falhando um pouquinho assim por ser fraca O jogo no entanto recebeu notas entre 8 e 9 dos críticos E vendeu um pouco menos que 1 milhão de cópias O que era ruim para a série Apontando o declínio de vendas Porém ao mesmo tempo A Activision estava comemorando Pois no Reino Unido Guitar Hero 5 batia em vendas Na primeira semana de lançamento O Rock Band dos Beatles E olha só no Reino Unido País de origem dos Beatles Um mês depois do lançamento de Guitar Hero 5 A Activision lançou dois spin-offs Da franquia Guitar Hero Eram eles DJ Hero e Band Hero Falando primeiro do DJ Hero O próprio nome já diz É um Guitar Hero de DJ Possuía um controle customizado Assim como a série principal E foi até bem recebido pelo público E pela crítica Por ser algo diferente e divertido O jogo inclusive teve continuações Mas a série DJ Hero Morreu junto com a franquia Guitar Hero Band Hero já é algo diferente Ele traz as mesmas possibilidades Que Guitar Hero traz A diferença aqui vai na lista de músicas Que focam em clássicos do mundo pop O game era mais colorido e infantil Que Guitar Hero Band Hero não foi bem nas críticas Recebendo notas medianas Por ser muito parecido com o Guitar Hero E não ter uma lista de músicas tão empolgante E olha só Em 2009 Chegou o quarto jogo da franquia Guitar Hero No mesmo ano Guitar Hero Van Halen É um jogo assim como Metallica Aerosmith Seguindo a mesma linha de raciocínio E estilo de gameplay Porém com gráficos melhores Em de nova Como já falei de dois jogos de banda Do Guitar Hero Não vou dar muitos detalhes sobre este Porém vale ressaltar Que este game não foi aprovado na crítica Recebendo notas entre 5 e 6 Por ser muito inferior Ao seu jogo antecessor Nas vendas o jogo também foi muito mal Vendeu menos de 250 mil unidades Isso é menos do que todos os jogos da franquia Inclusive a Activision Até lançou um pacote Que vendia Guitar Hero 5 Guitar Hero Van Halen junto Para ajudar na divulgação do game Apesar da franquia Guitar Hero Ter um ou mais jogos por ano No ano de 2009 A Activision começou a ver Que suas vendas estavam decaindo muito Guitar Hero 5 Não vendeu como estimado DJ Hero vendeu menos que Guitar Hero E Band Hero também E não era só no jogo da Activision Rock Band também estava passando Por um momento de declínio Tendo o seu último jogo Rock Band Beatles Vendido menos que seus antecessores Ah, vale observar que este game Vendeu 3 milhões de cópias Ou seja, não significa que Rock Band Beatles Vendeu mal Ele vendeu muito bem Porém para a empresa Não foi bom vender menos que um antecessor Vendo esta queda de vendas Do game A Activision decide Para 2010 Inovar e trazer um jogo Da franquia Guitar Hero Que renovasse o espírito da série E voltasse a colocar A série de jogos musicais No topo de ranking de vendas E é nesse meio Que surge o último jogo da franquia O Riot of Rock Guitar Hero Riot of Rock Ou Guitar Hero 6 Que é mais fácil de falar É um jogo que é visto pelos fãs Com aquela cara torta de Cara, que jogo estranho A Neversoft aqui tentou misturar o game Com alguns elementos do RPG E olha só que nada a ver O principal modo do jogo É o modo Quest Não existe o modo carreira O modo Quest é basicamente o modo Onde além de tocar as músicas Você deve salvar um Demodeus Mistura de demônio com deus Enfim De uma criatura chamada A besta A narrativa do jogo É narrada por Jenny Simons Simons Eu não esqueci de pesquisar Se é Simons ou Simons Enfim E se você não sabe Quem é o Tio Jean Pausa o vídeo Agora e dá uma procurada Na wikipedia Olha só Tô falando pra você procurar E eu nem sei falar o nome do cara Mas enfim Vocês relevan Vocês relevan Enfim Vamos lá O grosso do jogo é isso Esse modo de Quest E também seu personagem Tinha umas transformações Você poderia virar um guerreiro do rock No meio da música E haver outras brisas Esse é um game Que eu não posso falar muito pra vocês Porque sendo sincero É o único jogo da franquia Que nunca me interessou E eu nunca joguei Sei que a Activision Tentou se distanciar Do seu rival Rock Band Pra não parecerem jogos iguais Inclusive os críticos Também disseram isso Mas o jogo perdeu Totalmente a sua essência Que a lista de músicas Do game também Por Deus meu É na minha opinião A pior de todos os games Não estou falando Que só tem bosta no jogo Mas é que ela é muito fraca Não se combina As músicas entre si E não empolga o jogador Guitar Hero Rise of Rock Tirou notas medianas Os críticos reconheceram A tentativa de Se distanciar de Rock Band E renovar a série Mas este game Tirou tudo Quanto a essência Da franquia inteira Se o Rise of Rock Fosse o primeiro jogo Da franquia Talvez a história Fosse diferente Nas vendas O jogo foi mal Combinando o Rise of Rock E a sequência Do spin-off DJ Hero 2 As vendas Dão menos que Um milhão de cópias E pra piorar Um mês depois Rock Band Chega ao seu terceiro jogo Rock Band 3 Que é um sucesso De crítica E de público também Mantendo a essência De Guitar Hero E com a qualidade Da Harmonix Ainda antes Ainda antes De cancelar a franquia Guitar Hero A Activision Tentou desenvolver O que seria O sétimo jogo Da série E tentou inovar Novamente Segundo rumores O jogo iria trazer Um novo controle Que não iria utilizar Os famosos botões Seriam cordas Como na guitarra De verdade O jogo também Só iria utilizar a guitarra Nada de bandinha Que não O game no entanto Foi cancelado Junto da franquia toda Após a Activision Primeiramente Ver que esse controle Que os caras inventaram Ele era muito caro Porque eram acessórios frágeis E muito detalhados Coisa muito tecnológica Enfim A tecnologia era muito cara Na época E também O jogo A série Franquia Guitar Hero Não era mais rentável Como antes E também Que o desenvolvimento Do novo game Estava muito conturbado E tomando rumos De um jogo ruim Todos os funcionários Que trabalhavam no game Foram demitidos E a Activision Abandonou a marca Guitar Hero Em 2011 Um trágico fim Para a série inteira Rock Band Existe até hoje Inclusive Como se tem anteriormente Neste ano Rock Band 4 Será lançado Provavelmente Nesse ano Ano que vem Alguns pontos Que são importantes De citar Para justificar O fracasso De Guitar Hero Que é É que a Activision Saturou O mercado de títulos De Guitar Hero Em 2009 Foram 4 jogos Do universo do jogo Claro que chegaria Uma hora Que o público Iria enjoar E sim Os jogos de Guitar Hero Com o tempo Perderam qualidade E isso dificultou Ainda mais A vida da série Uma pena Mas isso não significa Que Guitar Hero Não tem um lugar Reservado Nos nossos corações De gamer A franquia Teve no total 19 games lançados Entre estes Todos que citei no vídeo Mais alguns jogos Portáteis Que não cheguei a citar Para não deixar o vídeo Mais longo Do que já está Focando só Os games principais E alguns spin-offs Enfim pessoal Era só isso mesmo Só isso Só esse vídeo longo Aqui de duas partes Que eu tinha para comentar Sobre Guitar Hero Que é uma série Que eu gosto muito Mas sinceramente Quando chegou No Guitar Hero 6 Eu já vi Que não ia ter mais Continuação Porque o jogo Não me interessou E deu para ver Que estava decaindo O pessoal estava enjoado De Guitar Hero E gostando mais De Rock Band Porque o Rock Band Estava trazendo inovação E também pensando Por um lado galera Guitar Hero Foi criado pela Harmonix E depois ele passou Para a Neversoft Então Pode ser que Essa decaída de qualidade Pode ser uma culpa Entre aspas Da Neversoft Porque a criadora Da série é a Harmonix E vocês viram Que ela manteve O nível de qualidade Com o Rock Band Então O que vocês acham disso? Dessa Desse meu pensamento Dessa minha divagação Pessoal Deixem nos comentários Então Qual é o seu jogo Favorito da franquia Guitar Hero inteira Por que você acha Que essa franquia Não deu certo E enfim Comenta aí O que você acha Desse vídeo Se você achou algum erro Deixe nos comentários Que a gente vai corrigindo O vídeo ficou muito longo Tem muita pesquisa aqui Então pode ser que tenha Algum erro Ou outro Então já peço desculpas Se você assistiu Esse vídeo até aqui Agradeço demais De coração mesmo De verdade E também Coloque uma palavra-chave Para saber que você chegou até aqui A palavra-chave é Salmão Tá bom Então pessoal É isso mesmo Então Muito obrigado Por que o meu vídeo Até aqui Não esqueça de avaliar De comentar De se inscrever De compartilhar Esse vídeo Com seus amigos E a gente se vê na próxima Valeu E falou Transcrição e Legendas por QTers E aí